Olá, meus amores! Olha a Tia Ima aqui de volta com Educa e Pozuca, tendo uma brincadeira bem legal pra gente. Mas antes de Tia Ima fazer a nossa brincadeira, vamos ouvir a nossa musiquinha. Também tenho quatro lados, porém sou diferente, contigo comigo se for inteligente. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Eu sou um triângulo, tenho só três lados, mas em compensação, tenho triângulo de montão. Eu sou um círculo, nem triângulo, nem quadrado. Sou todo redondo, vou rodando pra todo lado. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Somos formas geométricas, você vai nos encontrar em todo lugar. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, círculo, retângulo. Quadrado, quadrado, triângulo, triângulo, círculo, retângulo. E aí, meus amores, a nossa musiquinha bem legal, falando sobre as formas geométricas, certo? Agora, a nossa brincadeira tá aqui, ó. E a Ilma fez um tapete com várias formas geométricas. O triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. E para essa brincadeira, a gente também tem o dado, ó, com as formas geométricas. Vamos ver, a gente vai jogar o dado, no caso, a criança vai jogar o dado. E o dado caiu num retângulo. Então, um pulinho para o retângulo. Pega novamente o dado, joga mais uma vez. E o dado caiu num triângulo. Mais uma vez a gente joga o dado, ó. E o dado caiu num círculo. De acordo que o dado for virando, quando você jogar, quando a criança jogar, você vai pulando em cada forma geométrica que aparece no nosso dadinho. E aí, meus amores, gostaram da nossa brincadeirinha? Bem legal, conhecendo as formas geométricas, certo? Então, Pia Ima, aguarda vocês na próxima aula do Educa e Pujuca. Beijos, meus amores. Tchau, tchau.